É com imensa alegria que daremos início agora à conferência Ideias que merecem ser compartilhadas. Convido esse cara que é meu amigo, que eu admiro pra caramba, que eu conheço há anos, respeito, recomente e agarante-o. Esse cara é da pesada. Top de cinema, roteirista, produtor de TV, de cinema, o cara faz de tudo. Tem uma família linda, tá agora com um bebê pequeno, de um menininho de 3 anos, que é a coisa mais fofa do mundo, ou seja, o cara manda bem pra caramba. Com vocês, Estevam Chabata, pra falar da sua experiência na tradição da série de documentários Amazônia em Sociedade Anônima. Os documentários resumem parte de muitos milhões de anos de existência da Amazônia, que teve a figura humana incorporada ao seu cotidiano há apenas 15 mil anos. Tempo suficiente pra causar grandes impactos nesse importante ecossistema. É com vocês, Estevam! Obrigado. Alô, alô, alô. Vou chegar aqui mais pertinho. Alô, alô. Não. Gente, boa tarde, boa noite, né? Obrigado pelo convite ao Ministério. Obrigado pela presença de todos. Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Estevam Chabata. Eu sou sócio fundador da Pindorama, que é uma casa de criação com especialização em produção audiovisual. E nós somos a primeira empresa carbono neutro do audiovisual brasileiro. Desde 2007, a gente neutraliza todas as atividades do nosso escritório e das nossas produções. Nós temos produções pra HBO, pra TV Globo, pra cinema, enfim, fazemos muitas coisas diferentes. E a empresa nasceu em 2000, já temos 15 pra 16 anos, e nasceu pra fazer um programa no Canal Futuro, um programa educativo, chamado Um Pé de Quê, que talvez alguns de vocês já conheçam. E, a partir daí, a empresa foi crescendo, e eu, enfim, tenho muitos interesses, gosto de fazer muita coisa, tenho muita ideia, e fui produzindo outras matérias, não só de Um Pé de Quê. Fizemos, em 2006, 2007, uma série grande pra Globo sobre as periferias no Brasil e no mundo, como o mundo estava virando um mundo urbano e virando um mundo favelizado. E mostrando que isso é um superdesafio, é um superdesafio, pelas condições precárias e difíceis que se vive nas favelas do Brasil, mas como também ali tinha muito valor e tinha muita gente legal e que produziu uma cultura muito pujante, o que a gente entende internacionalmente, como o Brasil vem de lá. O Tião vai falar mais à frente, a gente já hoje se encontrou, mas, enfim, a gente pensar no samba, na feijoada e tantas coisas, é de lá que vem. Mas, enfim, vou voltar aqui ao nosso assunto, que é o assunto da Amazônia, das árvores. E a gente, desde 2007, a data é exatamente essa, o mundo ficou majoritariamente urbano. Nós vivemos no mundo de mais de metade da população de unicidades. E a gente está produzindo resultados coletivos muito ruins. É lógico que as pessoas podem estar felizes com o seu iPhone, com seus namorados, com seus carros, mas, por exemplo, a gente pensar a indústria automobilística, muita gente daqui deve ter um carro, eu também tenho, parece uma coisa sensacional para quem tem, mas você pensar o que a indústria automobilística produziu para o mundo é um catástrofe. Então, temos esse desafio, como viver bem, como se satisfazer bem, como crescer como indivíduos e, ao mesmo tempo, como produzir resultados coletivos que a gente deseja. E, para fazer isso, para transformar o mundo que está precisando, a gente está vivendo um momento muito dramático, eu acho que a gente tem que conhecer muito bem a nossa realidade, conhecer muito bem as coisas que cercam a gente. E, por exemplo, as árvores vivem nas cidades, são habitantes das cidades como nós, muitas vezes mais longevas que muitos de nós, já estavam lá quando nascemos, vão estar lá quando a gente morre, e ninguém sabe quem são. São seres que parecem um mobiliário urbano, nada muito além disso. Então, precisamos olhar para as árvores. E esse, desde a Pindorama nasceu assim, com um pé de quê, e isso está virando a minha plataforma de vida. Por mais que eu faça outras coisas, mas esse está virando a minha missão. A gente, no caso, estamos no cerrado, mas eu botei aqui um mapa, só para ilustrar, da Mata Atlântica, que cobre 17, parte de 17 estados do Brasil. E, se eu fizer uma pergunta para todos esses estados que vivem dentro da Mata Atlântica, as principais capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, todas dentro da Mata Atlântica, aí eu pergunto assim, me diz 10 frutas da Mata Atlântica. Essa aqui é um anfácio. Opa, passei aqui, sem querer. Essa aqui é um anfácio, pitanga. Mas, outras. O cerrado, 10 frutas do cerrado, vocês que moram no cerrado. Oqui, Arassá, Jatobá, Buriti, Aratifum, como que sim? Muricina, Buriti? Não, é outra coisa? Como é que é? Cagaita, boa. Já chegamos em sete. Maru? Baru, Baru, isso, oi? Estamos chegando. Oi? Baku Pari, ótimo. Adoro o Baku Pari. Bom, conseguimos chegar, graças a Deus. Vocês são pessoas muito legais, e estamos no caminho de construir uma coisa muito poderosa aqui dentro. Mas isso, para os brasileiros, na forma geral, é uma coisa quase impossível. As pessoas não conhecem, não conhecem a nossa biodiversidade. Então, isso é uma questão muito grave. As árvores, elas, enfim, estão presentes no nosso dia a dia, e elas, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu me perdi agora um pouquinho. Mas tudo bem, eu vou improvisar que eu vou encontrar o caminho de novo, tá? Eu já falo o seguinte, que as árvores, elas têm uma capacidade, deixa eu tentar lembrar o que que é. Não, eu vou fazer uma coisa certa, divulgar isso aí. Pode pegar a minha mochila aí, meu papelzinho, minha cola. Rodrigo, tá aí? Tem uma mochila aí atrás, aí, preta, do lado da... Pode abrir, não tem nada de... Vai ter uns papéis aí, preciso de uma coadinha rápida. Eu não quero me perder. Só tem um papel aí dentro. Pode abrir a bolsa, a bolsa, o que você quer, a grande. Se não, eu vou falar uma coisa, eu lembrei que eu queria falar, mas eu vou falar uma coisa mais à frente, não, não, tranquilo. Desculpa, gente. Aqui, ó. Vou até botar aqui, ó. Tá, lembrei isso aí. Vou chegar já na Amazônia. Então, a questão é a seguinte, elas são habitantes das nossas cidades, mas nós somos ignorantes na relação com elas. Né? E... essa ignorância, ela passa por... por... alguns pontos que eu vou tentar explicar. Mas o primeiro que eu queria falar é uma experiência que eu tive na Amazônia, quando eu fui filmar a Amazônia S.A. e eu estou aqui com o Cacique Juarez só, Mundurupu. Aliás, a hidrelétrica não é encerrada nem na Amazônia. Aí, talvez, em alguns lugares, mas temos que tomar muito cuidado, porque, enfim, isso é um assunto que eu discute bastante. Mas eu estava aqui, justamente fazendo uma matéria sobre a questão da demarcação das terras, Mundurupus, e eu estava escrevendo o roteiro e eu falei, Cacique, eu vou escrever aqui uma parte do roteiro que é o seguinte, eu quero falar como é a árvore em Mundurupu. E aí, ele me mostrou uma aula que tinha lá na escolinha deles. Ó, a boa, a boa. Eu falei, então, como é a árvore? Ele falou, não tem árvore. Não existe essa palavra em Mundurupu. Eu falei, como é que você fala? Não, cada árvore tem o seu nome. Aí eu falei, já a palavra árvore já carrega uma ignorância dentro dela que é uma generalização louca de que a gente não sabe quem é quem. Tudo latino-americano, tudo europeu, tudo africano, tudo árvore. Mas não, as árvores são indivíduos e têm suas espécies e cada um com suas especificidades. Então, isso já foi a primeira coisa que me deixou um pouquinho chocado. E a gente não conhece as árvores basicamente porque elas operam na nanotecnologia. São seres que operam de uma maneira que a gente não vê. A gente não sente porque, às vezes, sente cheiro, mas, por exemplo, na Amazônia mesmo tem árvores que eles já detectaram depois de dez anos de estudos, árvores que soltam compostos químicos quando se aproximam seres vivos. Então, elas reagem à nossa presença e como é que a gente vai reagir com elas. Estudos recentes mostram que elas se reagem a todas essas variáveis. Luz, água, gravidade, temperatura, estrutura do solo, nutrientes, toxinas, micróbios, herbívoros, quer dizer, dependendo da atividade, às vezes, até para as gramíneas, por exemplo, é até bom. Você vai ficar ali comendo, o grotinho vai estar sempre bombando, mas eles reagem à presença de outros animais. E sinais químicos de outras plantas. Agora, estão surgindo, isso eu te disse no Facebook, que as plantas dormem, vocês viram isso? Os galhos, tem muita coisa nova aparecendo sobre as árvores. Então, é um assunto que a gente tem que estar olhando e tem que estar esperto para acompanhar isso, porque eu acho que elas são um caminho muito importante para as nossas vidas. Vou fazer mais uma caída. Então, outros estudos que tiveram, além desse que elas dormem, está começando uma disciplina que estão chamando de neurobiologia vegetal. Eu vejo alguns aqui que não falam de... Porque foram encontrados sistemas neurotransmissores dentro das árvores. E sinais químicos também. Foram encontrados dopamina, glutamato, serotonina, coisas que estão dentro da gente também. Então, é como se as árvores tivessem um sistema nervoso onde as raízes fossem o cérebro onde se concentra mais a informação que está nas árvores. Então, as árvores são seres vivos e nós temos de nos relacionar com elas. E elas têm uma outra coisa sensacional, que elas quebram um senso comum sobre a teoria evolucionista de Darwin. Porque o que a gente acredita, eu acho que a teoria é bem complexa, mas a gente acredita de que os mais fortes, os mais adaptados são os que sobreviveram na evolução. no caso das árvores isso não é bem assim. As árvores foram os primeiros seres vivos de grande porte a colonizar a terra. A terra era uma terra inóspita e foram elas de grande porte que saíram da água e foram da terra e tornaram esse ambiente possível da gente viver. Então, isso é muito legal porque a estratégia de depresa delas não é uma estratégia de vencer, mas é uma estratégia de cooperação e de transformar o ambiente mais propício à vida, melhor para a vida, com o ar mais puro, com a umidade, com sombra, com comida, com madeira para a gente fazer fogo, construir, enfim, é muita generosidade, muita generosidade. Eu fiz uma listinha aqui para a gente lembrar isso é um tal terra, um palmo lá que é amazônico, enfim, elas combatem a fome porque dão comida para a gente e que coloquei aí, por exemplo, dão remédios, também não está nessa listinha aqui, elas melhoram a qualidade do ar e de fato melhoram o ar mais puro, é o ar da floresta, também foi provado cientificamente recentemente, elas absorvem o barulho da cidade, quando o rio você tem muitos viadutos e elas são usadas como barreiras de som, também tem estudos comprovando isso, elas regulam o clima e, ou seja, se você tem menos calor você vai gastar menos energia com ar-condicionado, elas dão, a gente deixa a gente fazer pouco com elas, né, a gente constrói casas, elas combatem as mudanças climáticas, talvez seja a única solução para a gente sair dessa encruzilhada nas mudanças climáticas, seja plantar muita água, mesmo que eu não tenha outra solução, podemos parar de carros e aviões, etc, mas a gente sabe que isso é uma parcela muito pequena, né, vamos ter que a parte de desflorestamento, primadas e mesmo atividade agrícola é muito maior, então não adianta a gente passar a usar as marcas com o carro elétrico e andar bicicleta, porque isso não é o que vai fazer a diferença, então temos que plantar muitas árvores, elas evitam a formação de ciclones e corações, esses eventos naturais que a gente tem em São Paulo e Santa Catarina agora já é outra coisa, mas São Paulo, mesmo aqui perto, quando tem alguma formação de ciclones é porque tiraram as árvores, se tem árvore não tem perigo de ter formação de ciclones, tem que ter uma área clã e viva para ele conseguir se formar as árvores, isso vai ser explicado no Fundo Amazão, esse árvore vai passar aqui até a próxima. e elas nos dão água de bebê e nos dão água de bebê porque elas infiltram a água no solo e as árvores são ciclos de vida, de evaporação, como se fossem gás, eles naturais, de madeira, que estão soltando umidade no ar para cima. Então, continuamos na generosidade, continuamos no que tem de melhor, que é a planta. e esse é o nosso cenário no Brasil. 50% do Cerrado, que foi falado aqui, Catim é 45%, Amazônia é 20%, mas 20% é o que já está desflorestado, 19% é o que está desflorestado, mas já se calcula 30%, 35% impactado e 91,5% da Mata Atlântica. Ou seja, estamos em uma situação terrível. Com tudo isso que elas nos dão, tudo isso, a gente não sabe enxergar a importância e o valor. E aí, entrando na Amazônia, eu, em 2014, resolvi fazer uma série, conseguir financiamentos externos, eu exibia no Fantástico, não é uma produção da Globo, não é uma produção independente da Pindorama, eu consegui um espaço no Fantástico para exibir. E que era, se chama Amazônia S.A., eu estou preparando uma longa-metragem sobre ele, enfim, uma edição maior, que era para mostrar, para falar da importância estratégica da Amazônia para o futuro climático e econômico do Brasil. Para tentar também tirar essa separação entre o meio ambiente e o resto. É tudo junto. Não tem, não existe a U, o meio ambiente e as atividades econômicas. De onde vem as riquezas naturais para todas as atividades econômicas? É das árvores, é do nosso solo, é da... as próprias... as commodities dependem do solo, dependem do regime de chuvas da Amazônia, enfim. Não existe uma outra coisa que não seja como você falou, a nossa casa. Então, era um pouco para ir alertar, porque a floresta já está incorporada à economia global. Quando eu digo a floresta, eu digo a Amazônia toda. Então, você tem pressões de todos os lados. eu viajo muito pelo arco do desmatamento, fui a Rondônia, fui a Mato Grosso, fui ao Pará, percorri a guerra um metro inteiro para entender o que está acontecendo na Amazônia. Eu acho que a gente precisa de um plano de 10, 20 anos, uma coisa com um esforço muito grande, com muita seriedade, que eu não estou vendo ainda até agora. Vou passar um pouco do vídeo, depois a gente volta a falar. São 10 minutinhos, acho que vai ser legal se eu venho ver. Pode soltar, hoje, a gente começa uma série de cinco episódios sobre a Amazônia brasileira, uma região que continua desconhecida da maior parte da população, ainda que os brasileiros como a carne usem a eletricidade, vistam o arvidão, percam a água e pisem na madeira fina de lá. Nós viajamos mais de 10 mil quilômetros por água, terra e ar para tentar revelar uma sociedade que continua anônima para o Brasil. É impossível dar voz a todos que lutam pela Amazônia. Aliás, não existe uma Amazônia, são muitas Amazônias. Amazônia, sociedade anônima, Amazônia S.A. O Rio Amazonas despeja 17 bilhões de toneladas de água por dia do Atlântico. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Terra de superlativos, a maior biomassa florestal do planeta, a maior concentração de biodiversidade da Terra, onde mais de 180 línguas nativas são faladas entre 400 línguas de árvores. Você tem na Amazônia convivendo, povos indígenas, quilombolas, populações extrativistas, populações ribeirinhas, populações de coleta, enfim, você tem aí um universo absurdamente rico e ainda bastante desconhecido da população brasileira. É uma enormidade, hoje representa 61% total brasileiro. Lá está uma riqueza que nós sequer conhecemos direito. Ela tem que ser ocupada com um modelo soldado muito sério, muito tranquilo, muito sério. Esse processo não será parado e não será rápido. A gente não tem experiência no Brasil e no resto do mundo de como fazer uma civilização em trópicos úmidos. Gerar conhecimento e tecnologia em floresta tropical é um desafio para a ciência e para a tecnologia. E a região receberá investimentos em infraestrutura na ordem de 100 bilhões de reais nos próximos seis anos. Em breve, a Amazônia será o principal produtor brasileiro em minério, energia elétrica, soja, carne e madeira e tem-se estratégicos para o crescimento da economia do país. São muitos interesses, sem falar nos 24 milhões de brasileiros que vivem num território que é mais da metade do Brasil. Mas tem um assunto que diz respeito a todos nós. observando o mapa de furacões do planeta, vemos que nos oceanos próximos à Amazônia eles não ocorrem. Esse é um dos segredos da floresta amazônica. a floresta tem um doceão que é rugoso, diferente do doceão ele é liso. Liso, o vento que está em uma superfície ele acelera. Rugoso em fricção. A fricção da rugosidade gera turbulência na baixa atmosfera que se propaga e freia os ventos. Esse freio ele é muito importante para dissipar esse excesso de energia em fenômenos como tronados ou furacões. Isso daí no local, no nível mais regional os alícios fluem junto da superfície. Em cima tem os ventos que vão na direção contrária. Isso daí não deixa organizar os furacões para o céu. Então a floresta entre tantos serviços ela ainda é nosso maior nosso melhor seguro. A Amazônia é uma poderosíssima e viva usina de serviços ambientais. Em 15 mil anos de ocupação até 1970 apenas 1% da floresta amazônica havia sido desmatada. Hoje já são 19%. Existem vários estudos que dizem que se a gente chegar a 40% do desmatamento a Amazônia começa a perder suas características naturais ou as características de floresta que nós conhecemos tal como está hoje. E a mudança vai ter um forte impacto na economia na distribuição de água e na produção de alimentos no país inteiro. A Amazônia foi subida de forma gratuita. A retribuição que nós estamos dando para essa floresta não é a tua. A floresta amazônica existe há milhões de anos e durante todo esse tempo ocorreram inúmeros cataclismos como aquecimentos e esfriamentos o que é natural do metabolismo da Terra. Mas como explicar que a floresta amazônica saiu ilesa dessas mudanças climáticas? Ela deve ter alguma capacidade inata porque se não fosse isso não teríamos hoje a biodiversidade que tem na Amazônia. E aí a explicação era que ela tem alguma capacidade de puxar o ar úmido do oceano para dentro do continente. Essa teoria foi chamada da bomba biótica de umidade que é uma bomba d'água que está puxando os ventos para dentro e trazer consigo umidade. Então, onde tem floresta chove, não é onde chove a floresta. Muitos povos nativos, ou seja, culturas tribais já têm esse conhecimento. Onde tem floresta tem chuva. O Tcheipi de Pauaibí Pauaibí é floresta em geral. Então, nós estamos dizendo aqui o nosso território. O território para nós faz parte do nosso patrimônio porque é lá que a gente tira o nosso sustento. É na floresta que a gente pratica o nosso método. É ali que o jovem também vai conhecer o lugar sagrado onde a mãe das caçanoras onde os espíritos da floresta também postam. Então, ela é mais do que uma escola. A gente vai cuidar da floresta. A Amazônia é um berço. É o berço de boa parte dos povos indígenas que ocupam continentes, que ocuparam continentes. Ou seja, boa parte da floresta amazônica é, na verdade, fruto da presença humana que, longe de destruí-la, ao contrário, a construí-la que ajudou a ela ser o que ela é hoje ou o que ela ainda é hoje. Não sei se a Amazônia é para o mundo único, mas ela certamente é o coração do Brasil. A floresta tem mais olhos do que folhas, dizem os índios. Cada copa de árvore chega a ter 10 mil espécies de insetos dentro dela, sem falar nos milhões de espécies de fungos e bactérias. A tecnologia, a nanotecnologia que opera nos processos da vida é algo quase incompreensível. Ele é tão evoluído, ele é tão sofisticado, tão eficiente que nós não temos consciência deles. A tecnologia das árvores é invisível ao olho nenhum. Não sabíamos, até por que, sem o tempo, que uma árvore é capaz de evaporar mais de mil litros de água por dia na atmosfera. São 20 bilhões de toneladas de água que a Amazônia evapora diariamente. Um rio maior que o próprio rio Amazonas. Quanta eletricidade eu gastaria para evaporar esses 20 bilhões de toneladas de água? A gente fez o cálculo e chegamos que a usina de Itaipu, que é a maior do mundo ainda em potência, precisaria funcionar 145 anos na potência máxima para evaporar um milhão de água da Amazônia. Isso mostra que as nossas maiores estruturas são microscópicas e patéticas diante da natureza. As pressões sobre a floresta são lindas. Grandes obras de infraestrutura, pecuária extensiva, a grilagem de terras, a extração ilegal de madeira, a abertura e o asfaltamento de estradas, até assentamentos da reforma agrária são grandes vetores de desmatamento. E, vindo do sul, o agronegócio força os limites, ainda que o setor seja dependente do quinto segredo da floresta. Na zona do Equador, você tem as florestas do mundo. Nos trópicos, você tem os desertos. No entanto, esse que eu chamo de quadrilátero da sorte, que vai de Cuiabá no norte, Buenos Aires no sul, São Paulo no leste e os Andes, a cordilheira do Rio Grande do Oeste, é uma região que está nessa zona de ar seco que desce de raro e não é deserto. Por quê? Um é a floresta na zona que produz esse ar super úmido e o segundo fator é a cordilheira dos Andes que é uma barreira de 6 mil metros de altura, que é como se fosse uma parede. Aí, esse vento úmido bate nessa barreira e vem irrigar essa zona que, de outra forma, seria deserto. Esse é um serviço ambiental extremo estratégico para o Brasil. O movimento vive do Brasil depende de uma estabilidade no regime de chuva e parte dessas chuvas vem da Amazônia. Então, em contrapartida, a Amazônia é pobre, subdesenvolvida. Então, essa contradição é insustentável. Não será mantida o planeta em pé com miséria e subdesenvolvimento. A floresta será mantida em pé se tiver progresso social para, de fato, garantir essa conservação da biodiversidade da Amazônia. Hoje, ninguém defende publicamente o desmatamento da Amazônia. É como defender um crime. mas como explicar que desmatamos no último ano uma área do tamanho de três vezes o município de São Paulo. Semana que vem vamos começar a entender para onde vai toda essa riqueza. o que vai é o que vai Obrigado. Obrigado. Então, aí, meu tempo está acabando, eu vou correr um pouquinho, mas também eu engolei aqui no início, mas logo depois que eu fiz essa série eu criei uma campanha chamada Tapé e que é uma campanha que eu criei uma campanha de crowdfunding para as pessoas darem dinheiro e plantarem árvores porque eu acredito que a gente pode reclorestar o Brasil. E, na verdade, é uma campanha de mobilização e de comunicação e pode apagá-la de novo rapidinho agora é um vídeo bem menor porque eu queria muito que vocês vissem o que que deu isso tudo. Vamos reflorestar o Brasil? Esse sonho começou a virar realidade quando a gente lançou, em 2015, a campanha Tapé Reflorestar o Brasil. E eu vim aqui agradecer porque é muito bom ver que não se está sozinho, que tem muita gente acreditando nos mesmos valores ideais que você. A campanha foi um sucesso. Impactamos mais de 3 milhões de pessoas na web e chegamos a 100% da meta de 400 mil reais. Foram mais de 1.400 pessoas contribuindo financeiramente para essa ideia. Reflorestar o Brasil dá pé. A mobilização feita através do crowdfunding atingiu tanto a sociedade civil quanto empresas como Coca-Cola Brasil, Brasil Quirim, Fazenda da Toca, Reserva e Brown do Luiz, além das fundações Luz, de Roberto Marinho e a associação Bentevi Diversidade. No âmbito local, propriedades rurais estão sendo restauradas conforme o Código Florestal com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente. Um dos compromissos da campanha foi disponibilizar os episódios do Um Pé de Quê para todos os que nos procuraram e procuram todos os dias para utilizar nosso programa em cursos, encontros, escolas e universidades. Acesse nosso canal no YouTube. Inscreva-se. Hoje, eu estou na área de plantio das nossas 20 mil árvores. Elas estão sendo plantadas por trabalhadores locais com supervisão da SOS Mata Atlântica. Gente, eu estou muito feliz. A gente está criando uma pequena floresta. Não é não, gente? É! Então, uma das terras que a gente está reflorestando é da família do Celso Camiguchi, que já é morador aqui de longa data aqui no Vale do Rio Una. Celso, o que você está achando da nossa campanha? Muito boa. Veio de encontro a necessidade que nós tínhamos de recuperar uma área que foi totalmente incendiada em 2014. Foi um ano que nós tivemos muito problema com a seca. Então, veio toda aquela área degradada, incendiada, a gente sentia necessidade de recuperar de alguma forma, só que nós não tínhamos recurso. Então, gente, foi a contribuição de vocês que propiciou a gente estar aqui e o Celso disponibilizou e recuperar essas terras também. E, Celso, quanto que a gente tem de espaço disponível aqui na região? Na região são 2 milhões de metros quadrados na nossa propriedade em torno de 4 hectares que está sendo plantado nessa primeira fase dentro dessa área de 2 milhões de metros quadrados. Bom, gente, então a gente tem muita área para reflorestar ainda, não é? Sim, é bastante trabalho. Você aceitaria um convite de plantar uma árvore aqui, junto com a gente, meter a mão na terra, toca? Vamos plantar juntos, no mesmo dia, fazer uma grande festa, um grande barulho, para dizer que está a pé reflorestar o Brasil. Celso, então obrigado, obrigado por nos receber aqui e por abrigar as nossas árvores, porque em 10 anos uma mata se regenera, uma mata atlântica, então, breve será lançada a segunda campanha da pé. A nossa geração, a nossa, a sua, pode mudar a mão. Eu toco, o Cervo, vou virar, vamos caminhar, cada um aqui, de cantar uma árvore, ainda essa semana, para comemorar a Semana do Meio Ambiente. Então é isso, eu queria agradecer, eu tinha mais coisa para falar, mas tem mais gente legal para subir aqui, para dar a beijada. para dar a beijada, para dar a beijada, para dar a beijada, fala o que você quiser, você está mandando bem demais, alguém está com pressa aqui? Olha, é tudo, é tudo nosso. então, eu vou falar rapidamente, que a verdade é isso, eu também convocar, chamar vocês, a entrarem nessa ideia, a meterem a mão na massa, a gente vai abrir, uma, essa segunda campanha de crowdfunding, que ela vai acontecer em Taubaté, que a gente escolheu, porque ele, ele alimenta, o Rio Parébia do Sul, que por sua vez, alimenta, parte dos estados, de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, então, nessa segunda campanha, a gente vai abrir, plantio, em Taubaté, e no Rio de Janeiro, a gente quer justamente, fazer, mobilizar um dia, para todo mundo, plantar junto, e vocês vão ficar sabendo, se alguém quiser, aqui também, fazer isso em Brasília, pelo Cerrado, queremos sim, claro que queremos, eu acho, eu acho que era muito legal, a gente tem que fazer um barulho, tem que falar isso, tem que, a gente, meter a mão na massa, e demonstrar que a gente quer, e que a gente vai conseguir, reflorestar o Brasil, porque a questão é a seguinte, a gente, está vivendo um miserê, de água, de, biodiversidade, uma coisa que não é, não é da gente, isso não é, não é do Brasil, o Brasil é outro, é outro jeito, não é esse o jeito do nosso país, então, e assim, para mim, não é uma campanha, não é uma, não é uma campanha, para salvar, árvores, passarinhos, a onça pintada, não é só isso, porque elas fazem parte do todo, mas, eu queria que isso fosse muito, muito, utilizar muito isso, eu estou falando, e a gente está falando, com essa campanha, de Ação Estar ao Brasil, de saúde, porque, se a gente tem água, limpa, a gente tem saúde, a gente não pode deixar nossas águas se contaminarem, se poluírem, saneamento, já, já, já ontem, anteontem, não dá, a gente está comprometendo, a nossa, a nossa, o nosso futuro, a nossa saúde, das crianças, da gente, e isso, influencia direto, em educação, a gente tem que conhecer, a nossa biodiversidade, as nossas crianças, tem que sair, e isso também é uma outra campanha, que a gente, estou começando, a marcar lá, em todo lugar que eu vou, os alunos, tem que sair, do ensino fundamental, sabendo reconhecer, 20 árvores, pelo menos, saber qual é o Iti, qual é o Guapuruvú, qual é o Buriti, saber andar na rua, e ver aquilo, pode até botar, essas óticas, deixem que a turma, ajuda, mas, árvores nativas, acho que isso é uma coisa, muito importante, então, estamos falando em educação, eu estou falando também, em segurança, por que eu estou falando em segurança, porque se eu tenho, um rio, uma cachoeira, limpa, eu tenho uma área de lazer, eu tenho que aquilo ali, vai ser usado, eu promovo, a integração social, eu acredito mesmo, que a floresta, e as árvores, tem a capacidade, de restabelecer, os laços sociais, eu acredito nisso, e eu estou falando também, em economia, por que eu estou falando em economia, porque se a gente tem, um rio, uma cachoeira, uma praia, limpa, a gente tem, uma área mais valorizada, tem turismo, enfim, eu fico pensando aqui, imagina se a gente despoluir, se a Baía de Guanabara, esse é um sonho que eu tenho, e eu acredito que dá pé, despoluir a Baía de Guanabara, eu vou lutar por isso, até o final da minha vida, agora, você imagina, imagina se a gente consegue, despoluir, a descompressão social, que vai ter para seis milhões de pessoas, ter uma praia limpa na porta de casa, gente, é um absurdo o que a gente está fazendo, e isso não é, desculpa, eu me emocionei aqui, mas isso não é, não é uma, não é uma, não é um luxo, é uma condição básica, a gente está tratando como luxo, uma coisa que é básica, está errado, está errado essa, essa, essa equação, então, é, enfim, eu acho que a natureza é tão dadivosa, tão generosa, as árvores são tão generosas, que, quando eu descobri, que a Mata Atlântica, eu imagino que o Cerrado, a Amazônia também não deva ser tão diferente disso, mas a Mata Atlântica, eu sei, posso afirmar, que ela se regenera, em 10 anos, é considerada uma área regenerada de 10 anos, é daqui a pouco, então, isso me deu a certeza para afirmar, que a nossa geração, qualquer geração, das crianças, de quem está mais velho, de quem é mais jovem, ou adultos, a nossa geração pode mudar a cara do Brasil, e eu quero convocar vocês, para fazer isso comigo, e para reflorestar o Brasil, obrigado, gente. Entenderam por que eu falei, que eu tenho tanto orgulho de ser amada dessa cara? Com gratidão, gratidão. Beleza! Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.